Música Música Porra Vino Não viva um beat forte pra galera dançar caralho Oi! 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 Eu sou mulher, eu me resumo tudo bem Qual foi você? Hoje eu vamo pro bar e foi Pra ver oi, foi oi, foi oi, foi oi Hoje eu vamo pro bar e foi oi Pra ver oi, foi oi, foi oi, foi oi Qual foi você? Eu vou te mandar na minha casa Caralho! Oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my Oh my, oh my Oh my, oh my It ain't my fault You keep turning me on It ain't my fault You got, got me so high It ain't my fault My nights even now alone It ain't my fault You keep turning me on I can't stop right now I'm feeling like what I'm saying I'm feeling kind of shocked or not Cause I stop right now Even if I want to Can I get it, can I get it, can I stop right now Oh my God, what is this? Want you all in my business But my nights even You gon' blame me for whatever happens now No, I can't be responsible If I get you in trouble now See, you're too irresistible Yeah, that's for sure So if I put your head around my eyes Can't see The other one Gonna hold on me No, I can't be responsible It ain't my fault Yeah, that's for sure It ain't my fault It ain't my fault Você é meu amor Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou